E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Família Verli. E no vídeo de hoje vamos fazer umas contestações finais aí do nosso debulhador de milho, fazer mais alguma melhoria. E já peço que deixem o seu like e se inscrevam no canal para acompanhar os vídeos aqui do canal da Família Verli. E vamos ao vídeo! Bem, no último vídeo eu fiz o teste aí do nosso debulhador de milho caseiro e mostrei também como é que ficaram aí os detalhes finais. Mas ajustei aqui a entrada para essa lateral aqui, vou só soldar aqui. Aqui é um pouco sofrido para fazer na MIG sem gás o aço inox, claro, ele não tem aí o fio correto, o fio dele é só para o aço mesmo, mas ainda assim consegui soldar aqui, ficou bem unido as peças. Fechei aqui as laterais, né? Que eu só cortei aqui o funil e joguei ele um pouquinho para cada, eu adicionei essas pecinhas aqui. Mas aí como vocês viram aí no final do vídeo anterior, vou repetir aí a imagem aí na hora de triturar o milho. Como podem ver aí, ficou ainda bastante sujeira aí na hora de debulhar. Acaba caindo um pouco dessas, da espiga e também, também porque o milho é, tá um pouquinho verde ainda, ele não está a 100% aí na hora de colher. A palha sai certinho, né? Isso aqui consegue sugar bem e jogar a palha para fora, mas ainda fica algum resquício, né? Que a peneira ela ficou bem maior aqui, que resolveu o problema aí do milho permanecer aqui no fundo da caixa, junto com o caimento, né? O milho cai direto ali, reduz bastante o desperdício, que antes o milho acabava indo até o final aqui do processo e saindo aqui na exaustão. Agora ele cai direto aqui e já sai aqui na saída dela mesmo, né? Então para tentar melhorar um pouco aí o processo da peneiragem aí, limpeza do milho, eu vou adicionar uma espécie de ventilação forçada. Aqui não tenho nada por enquanto, mas eu vou adicionar umas pás aqui para forçar um pouco mais a passagem de ar. E dessa forma, talvez consiga tirar um pouco melhor aí a sujeira do milho. Eu já cortei aqui as pazinhas, nessa chapa aqui, uma chapa bem grossinha, ó. Deve ter aí uns 4 milímetros essa chapa. Já cortei aqui, deixei no formatinho certinho. E vai ser mais ou menos assim. Já estão todas iguais aqui na hora de cortar. Vai ser mais ou menos desse jeito, né? Ele gira nesse sentido aqui. Então para forçar a ventilação, vou colocar as pás nesse formato aqui. Aí vai forçar um pouquinho mais a ventilação para o lado de lá. Aqui reto ele não vai ter muito efeito, mas se eu inclinar um pouquinho aqui, como ele gira nesse sentido, ele vai captar o ar do fundo ali e jogar para lá. O ar vai entrar aqui até pela boca de entrada. E também aqui, nesse retentor aqui. Vamos ver se vai funcionar qualquer coisa. Eu posso até fazer um buraco aqui, para ele conseguir sugar o ar aqui de fora e jogar para lá. Mas de momento eu vou usar essa chapa aqui para soldar dessa forma aqui. Essa chapa aqui eu coloquei, né? Como se fosse um retentor, para não vir palha para esse lado de cá. Aqui que é um cesto de secador de roupa. Ele tem só um chanfro aqui para encaixar esse rotor. Para não voar palha para o lado de lá. Então soldando dessa forma aqui, vamos ver se vai ajudar aí a limpar melhor o nosso milho. E já vamos testar aí e ver se melhora, né? Vem agora para soldar. Vou usar aqui 60 amperes. A chapinha mais grossa aqui, né? E a voltagem eu vou colocar aqui no meio, ó. Para ter uma boa penetração aqui. Essa chapinha aqui é um pouco fina, mas já aceita já. Tem certo calor. E esse tubo aqui é bem grosso. E a chapinha aqui eu vou soldar também. É bem grossinha. E vai dar uma boa penetração aí. Na solda. Eu marquei as peças. Ela vai assim, ó. E aí E aí E aí E aí E aí Fiz mais ou menos uma linha aqui que eu consigo enxergar Para não ficar fora do esquadro aqui E o ângulo eu fiz um gabarito Esse aqui É um só inclinar E aí 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 Bom, agora é só finalizar a solda aqui e fazer mais um teste. Vai ser uma loucura. Vai ser uma loucura. Bom, pessoal, estamos aqui no teste. Não foi aquele resultado esperado. Ainda está bem sujo. Então agora eu vou dar um corte aqui nesse disco do fundo para ver se melhora o fluxo de ar. As pás já se moldaram aqui, batendo aqui dentro. Então agora eu vou dar um corte aqui e dar uma leve dobradinha aqui. Vamos ver o que muda. Mas o milho já está quase no final de novo. Então mais alguma melhoria vai ficar por uma próxima. Vai bem rapidinho aqui para debulhar o milho. Era praticamente um meio bag de espigas de milho. Eu ia aproximadamente uns dois sacos de milho no resultado final. Cada bag aí de espigas de milho dá uns quatro, cinco sacos. Mas a princípio é isso aí. Fiz uma janelinha aqui para evitar que a espiga bata direto ali naquela hélice. Mas enfim, conforme o movimento aí, dei uma inclinadinha aí com o tijolo. Mas não faz diferença mínima essa inclinada aí. Mas a solda ficou bem firme. Entortou foi as pás aí, que é uma chapinha meio mole. Mas melhor assim do que quebrar alguma coisa, né? Elas vão se moldando aí conforme vai utilizando. Então agora eu vou dar esse corte aí. Vamos ver se muda alguma coisa. Mas a princípio é isso aí. Se caso queira misturar, misturar não, separar melhor aí. Talvez com um ventilador ou alguma coisa consiga tirar essas sujeirinhas aí. Mas para o nosso caso aqui não interfere muito. Como aqui a tendência do ar é fazer esse fluxo aqui, na hora que o milho está caindo aqui, a impressão que dá é como se desse um vácuo. Que a sujeira vem ali e fica voltando até que uma hora vem uma camada de milho nova aí descendo e acaba empurrando essa sujeira aqui. Pode ver que ela cai meio que em camadas. logo cai o milho e logo depois acaba caindo uma bola dessa sujeira aí que é da própria espiga. Ele acaba ficando assim, mas na maioria aí é milho mesmo que cai. Algum detalhezinho aí fica para dar um ajuste, mas a princípio é muito mais rápido do que tu fazer na mão, debulhar na mão isso aqui. Ia ficar um meio dia e aqui em 15, 20 minutos já consegue debulhar. Vamos dar um talho aí e ver se mexe em alguma coisa. Tu está fazendo alguma coisa com essa palha? Não, não. Pode pegar ali. Não sei se tu quer guardar ou se quer botar de coisa para não vir sujeira. É, eu queria. Fiz essa modificação aqui, vamos ver se ajuda alguma coisa. É o que? Fiz essa modificação aqui. Fiz essa modificação aqui. Fiz essa modificação aqui. Bom pessoal, é isso. Podem ver que não ficou nada raspando aí com aquelas pás que eu coloquei Tudo certinho É isso aí, vamos tentando melhorar ela conforme passa aí Se alguém tiver alguma sugestão de melhoria, deixa aí nos comentários É isso aí pessoal, o vídeo de hoje foi esse Agradeço por assistirem e até o próximo vídeo Agradeço por assistir